Sim, eu finalmente consegui! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tony, sejam bem-vindos a mais um vídeo bom! Hoje vamos ver um fato extraordinário que seria a conclusão do modo história do Anime Adventures, usando exclusivamente o personagem Jojo's Bizarre Adventure. Vocês provavelmente já devem ter visto os últimos vídeos dessa saga. Eu disse que inimigos aéreos estavam sendo um problema, sendo assim eu fui atrás de um EuroReport, um personagem híbrido que é bem forte, que deu muito trabalho pra evoluir. No meio tempo eu também evoluí o put de Whitesnay pra Made in Heaven, que eu falo com toda certeza que sem esses personagens não seria possível. Eu fiz vídeos sobre isso, e desde o último que eu postei não faltava muito pra terminar o modo história, algo em torno de 18 fases. Sendo uma delas de Nanatsu no Taizai, que não tive dificuldade nenhuma, a minha estratégia sempre era colocar um EuroReport no nível 3 com a chuva de sapos, colocar um put no nível 9 pra ele ganhar a habilidade de aceleração do tempo, e depois eu só gastava o resto do dinheiro colocando o fugo até o máximo que dava. Pois quando eu ativo a habilidade de aceleração do tempo, todos os meus personagens atacam mais rápido e o boss geralmente morria bem rápido. Nesse tempo aí eu também peguei o Jotaro Mítico, que ele em sua forma evoluída no máximo dá praticamente uns 200 mil de dano e ainda para o tempo. Ele é muito bom, mas eu não tava com muita vontade de ir atrás daqueles discos tudo de novo, pra evoluir o garoto, pegar aquelas estrelas, ia dar muito trabalho. Sendo que a minha estratégia de só usar os irmãos put e o menino veneno já estava funcionando muito bem. Isso até que veio a cidade dos heróis, a fase de Boku no Hero. Todas as 5 primeiras fases extremamente tranquilas. Passei tudo de primeira sem muito esforço, mas quando chegou a última, meu amigo, eu perdi, perdi e perdi. Aquele boss regaçado ficava sumonando uns bichos muito fortes, e eu não tinha dano suficiente pra matar o boss e os NPCs que ele soltava. No total eu fiz essa fase 8 vezes até conseguir, e a minha estratégia ainda era a mesma, colocar em War Report até o nível 3, pra dar conta dos aéreos, colocar o put no nível 9 pra pegar a habilidade de acelerar o tempo, e depois focar tudo no fogo. Se não fosse os outros NPCs que esse boss sumonou, eu conseguiria passar de boa. E a minha estratégia pra conseguir vencer essa fase foi voltar um passo para trás. Eu tinha um Jotaro Mítico não evoluído no meu deck. Sendo assim, ele não para o tempo, mas eu também tinha ele, o poderoso Jotaro Épico, que todos desprezam, mas ele para o tempo. E isso junto com a aceleração do put, eu consegui dar um dano muito bom nele, ele ficou um tempo sem que spawnar os seus inimigos, e mesmo ele tentando passar por mim, ainda assim foi fatal. Depois disso veio a Ilha dos Fantostes, eu não faço ideia de que anime esse mapa representa, se vocês puderem comentar e eu agradeço. Aqui também foi muito tranquilo, porque ele é igual ao mapa de Nanatsu, os personagens davam uma volta em uma torre, então é mais difícil de escapar do alcance dos meus personagens, o que facilitou muito a minha jornada. Não tive dificuldade nenhuma, o último boss foi de F bem tranquilo, e eu zerei tudo usando apenas personagens de Jojo. Essa ideia surgiu em live, a galera falou para eu entrar no jogo, e eu mesmo sugeri esse desafio. Muitos duvidaram, disseram que seria impossível, mas aqui está, missão dada é missão cumprida. Demorou bastante tempo, porém nesse meio tempo eu fiquei uns 10 dias banido, então talvez eu já até teria terminado isso há muito tempo. Os personagens que me ajudaram nessa jornada foram o Jotaro Épico, esse sem dúvida me ajudou muito, mas muito mesmo, dá para colocar até 3 no mapa, e os 3 podem parar o tempo em diferentes momentos, a sua habilidade não tem cooldown global, o que isso me ajudou muito. O Diorno, por muito tempo ele foi o meu top dano, me ajudou muito também. O Kekyoin, esse sim foi guerreiro, com pouquíssimo dano ele tancou muitas fases, e isso é o fato que dá para colocar até 5 deles. O Fugo, que foi um presente enquanto eu jogava, ele veio no passe de batalha na hora certa, ele tem muito dano, causa veneno que dá mais dano do que o seu próprio ataque, muito forte o menino veneno. O Yoriporto, que foi graças a troca que eu fiz com o inscrito, ele entrou no lugar do Kekyoin, como personagem que dava dano em aéreo, e salvou a minha gameplay. O Putsch, que é muito bom, ele é muito forte, mas a sua principal habilidade é de acelerar o ataque de todo mundo, isso é surreal, é muito bom. O Speedago, que também sem ele não seria possível, jogar 100 personagens de farm nesse jogo não funciona, ele é muito necessário. E umas menções honrosas aqui, alguns personagens aqui que são de Joji, eu até cheguei a usar, mas não utilizei por tanto tempo, que foi o Jotaro Mítico, o Jill Lendário, o Jossick e o Jonathan, que eu só usei ali no início mesmo, mas valem a pena falar deles aqui. E tinha alguns outros personagens para eu ir atrás, por exemplo, a Hermes, a Jolene, o Gyat, o Jill Overheaven, mas ainda bem, que não foram necessários eu pegar eles. E sabe aquele sentimento de missão cumprida, mas ao mesmo tempo de, e agora? O que que eu faço aqui? Sabe quando você assiste a um anime ou alguma série, por longos dias, uma semana ou mais, e daí você acaba, e fica com aquele sentimento de, putz, e agora? O que que eu vou assistir? O que que eu vou fazer? Eu literalmente estou sentindo isso nesse jogo. Eu não estou com muita vontade de continuar jogando normalmente, pegando tudo que vier de novo no jogo, até porque o anime advento toma um tempo violento das nossas vidas, então eu perderia muito tempo aqui, o jogo sempre tende a ir adicionando novos personagens meta, e eu realmente não estou muito animado para ir atrás disso. E sem fazer isso, vai chegar um momento que eu não vou conseguir continuar fazendo as novas fases, ou modo difícil, infinito, sozinho, porque querendo ou não, os meus personagens são bem fracos, comparado aos metas do jogo. Mas veremos, talvez ainda eu trago alguns vídeos aqui no canal, pelo menos testando os novos personagens que vier, talvez eu faça isso. Mas no entanto é isso, eu finalmente consegui terminar, eu espero que tenham gostado dessa saga, estamos quase chegando a 100 mil inscritos, então se puder se inscrever me ajuda muito, e caso já seja inscrito, pede para sua mãe, sua avó, seu cachorro, seu papagaio para se inscrever. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou, e até o próximo vídeo. Fui! Mano, olha o que que aconteceu aqui, véi. O bicho bugou na entrada aqui, nesse portal aqui, e eu estou com medo de tipo, vender os meus personagens lá atrás, eu já terminei a fase, só tem esse bicho aqui, e se eu vender os meus personagens, e ele desbugar aqui, e sair andando, e eu perder a fase à toa. Cara, o que que está acontecendo? O bicho não para, olha isso, está duplicando, duplicando, mas não para de nascer bicho. Eu vou ficar aqui até quando? Ó, morreu. Que merda.